Gastando bem pouco, você consegue dar vida nova para o seu computador ou notebook antigo só fazendo um upgrade de memória RAM e SSD. Mas às vezes, upgrade não é uma opção. Esse notebook aqui, por exemplo, o processador e a memória RAM é soldado direto na placa-mãe. Então o único jeito aqui é instalar um sistema operacional mais leve do que o Windows. E é aí que entra o Chrome OS Flex, um sistema operacional super leve que transforma o seu notebook em um Chromebook. E eu já vou adiantar, eu fiquei surpreso com o Chrome OS Flex. Eu fiz um monte de teste, ele está super leve e está super estável. Mas quando eu digo teste aqui, não é teste de benchmark, de desempenho, nada disso. É teste para saber se funciona, se você consegue instalar ele no lugar do Windows e usar ali no seu dia a dia. Quer saber tudo que esse Chrome OS Flex é capaz de fazer e se ele é ideal para você? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bom, o Google Chrome você já conhece. E pensa bem no que você consegue fazer no navegador hoje. Você consegue escutar todas as suas músicas, assistir seus filmes, dá para conectar uma webcam para participar de uma reunião. E consegue fazer até coisas mais pesadas, como editar vídeo ou até rodar algum jogo. Eu não sabia, mas existe uma versão do Counter-Strike clássica que roda direto no navegador sem precisar instalar nada. E até pouco tempo atrás, você precisava instalar um programa específico dedicado para cada uma dessas tarefas. Então seu navegador hoje, ele consegue fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que talvez você nem precisaria do Windows. E é justamente isso que é o Chrome OS. Ele é um sistema operacional onde o navegador é o centro de tudo e o foco são aplicações em nuvem. Existem duas versões. O Chrome OS é aquele que vem instalado de fábrica naqueles Chromebooks. E o Chrome OS Flex é o que você consegue baixar na internet de graça e instalar em praticamente qualquer computador ou notebook aí, no lugar do Windows, por exemplo. A maior diferença entre os dois é que hoje, só o Chrome OS original, que vem no Chromebook, ele tem acesso à Play Store. Então, o aplicativo Android hoje só funciona no Chrome OS. E para instalar o Chrome OS Flex, não precisa de muita coisa. Qualquer processador ali da Intel ou da AMD de 2010 para cá, já deve dar para rodar. Só aqueles processadores mais antigos ali, como aquele Core 2 Duo, ou processadores da ARM, aí esses daí não tem suporte. E o recomendado é ter pelo menos 4 GB de memória RAM e pelo menos 16 GB de armazenamento. Nessa página aqui, o Google fez uma lista com todos os modelos de notebook validados para o Chrome OS Flex. Mas é só uma lista de modelos testados, tá? Se não tiver aqui, não quer dizer que não vai funcionar. O meu, por exemplo, é um notebook da Samsung que não está nessa lista e funciona perfeitamente. Ele é o Samsung ActiveBook 9 Lite. Tem um processador da AMD, o A6 1450, super, super fraquinho, de 4 núcleos, rodando a 1 GHz, 4 GB de memória RAM DDR3 e um SSD de 128 GB. E já fazia muito tempo que esse notebook não dava conta de rodar o Windows 10 ali de forma satisfatória. Tanto é que eu já tinha testado várias versões ali do Chromium OS, que é a versão open source do Chromium OS, mas não dava para usar. Era bem cheio de bugs, muita coisa não funcionava. E por último, eu tinha instalado a distribuição do Linux Mint. Ele é uma versão bem leve, bem bacana, fácil de usar, mas é Linux. Quando eu tentava fazer alguma coisa mais complicada ali, travava. Não é que travava o computador, travava a minha cabeça, porque eu não manjo nada de Linux. Então vamos lá. Para criar o disco de instalação do Chrome OS Flex, você vai precisar de um pendrive de pelo menos 8 GB e um PC com Windows com navegador Chrome. Não dá para criar o instalador num computador com Linux, tá? Eu tentei aqui. E esse processo aqui, ele vai apagar absolutamente tudo que estiver gravado no pendrive e no computador que você for instalar o Chrome OS. Então se tiver alguma coisa importante para guardar, faz o backup antes ali de começar esse processo. E eu também não recomendo você fazer isso num HD ou SSD particionado, tipo metade ali para o Chrome OS e metade para o Windows, por exemplo. Porque o instalador nem pergunta nada onde você quer instalar. Ele pega, apaga o disco todo e acabou. Tranquilo? Então vamos lá. Abre uma aba aí no Chrome e você vai precisar instalar essa extensão chamada utilitário de recuperação do Chromebook. O link está na descrição. Ele vai ficar disponível bem aqui, perto da barra de endereço do navegador. É só você clicar ali que ele vai abrir essa outra janela. Clique em Vamos começar. E na próxima página, clica lá em Selecionar o modelo na lista. Escolhe a opção aqui de Chrome OS Flex nas duas caixinhas e clique em Continuar. Seleciona ali o pendrive e clique em Continuar de novo. Pode demorar um pouco ali, depende da velocidade da sua internet. Feito isso, é só você pegar o pendrive, conectar lá no seu PC ou notebook antigo ali, liga o computador e entre na configuração da BIOS. Geralmente é o botão Delete, F2 ou F10 ali para você entrar no menu. Procura pela opção de Prioridade de Boot e escolhe ali o pendrive. Cada modelo de placa-mã é um pouco diferente, então dá uma fuçada aí. Escolhe a opção Salvar e Sair e o computador vai reiniciar. Só que dessa vez ele vai entrar já no instalador do Chrome OS Flex. Ali na barra de baixo ali vai ter a opção de Instalar o Chrome OS. Clica lá e segue os próximos passos. A instalação deve demorar mais ou menos uns 15 minutos ali. Depois de finalizar, você tira o pendrive e reinicia o computador mais uma vez. Dessa vez, o computador já deve iniciar nessa tela de configuração. É só você escolher a língua ali, língua portuguesa ou tipo do teclado. Na próxima tela, você conecta aí no seu Wi-Fi. E na próxima, você escolhe essa opção aqui de Você, para não ter nenhuma restrição de idade ali na hora de mexer com o seu Chrome OS. A última coisa é só fazer o login na sua conta. Você vai precisar de uma conta do Google ou tal, um Gmail ali, para você conseguir usar o Chrome OS. E pronto. Você já deve ficar nessa área de trabalho aqui. É só começar a usar o seu Chromebook. Agora vamos ver tudo que eu testei aqui no Chrome OS Flex. O Wi-Fi. Ele funcionou normalmente. Logo ali na primeira tela de login, você consegue acessar a sua internet sem baixar nenhum driver. Está tudo certinho já. Eu testei também um fone Bluetooth. Ele pariu de primeira e também detecta muito bem. Quando você guarda aí o seu fone no case, então ele conecta e desconecta automaticamente. Eu testei também o suporte para mais de um monitor. Então se você quiser conectar esse Chromebook aí com um monitor a mais, dá para fazer isso tranquilo. Outra coisa importante também foi testar a impressora. Ele localizou a impressora conectada na rede ali de primeira e deu certinho. E se você quiser compartilhar pelo pendrive ali fotos, vídeos, PDF, qualquer coisa. Ele tem esse explorador de arquivos aqui que abre tudo. Ah, e um detalhe aqui. Se você pegar um arquivo ali do Word ou do Excel ali da Microsoft. Ele vai abrir automaticamente ali no programa semelhante do Google. Mas tem gente que não curte. Tem gente que prefere ali os aplicativos do Microsoft Office. Aí é só você entrar no site ali da Microsoft. Se você não tiver, cria uma conta ali na Microsoft. E você consegue fazer o login e usar a versão web oficial desses aplicativos sem precisar instalar. E uma coisa que eu achei que não ia funcionar é compartilhamento de pastas na rede com aquele protocolo SMB. Porque no Android isso não funciona direito. Mas de novo, foi só mapear aqui e eu conectei o meu servidor NES sem nenhum problema. Tranquilíssimo. Eu também testei aquelas teclas de funções especiais. É normal alguns botões não funcionarem porque cada fabricante atribui uma função diferente ali para o teclado. Mas aqueles basicões de volume, né? Aumentar, baixar volume, deixar no modo funcionar direitinho. Agora o que eu achei mais interessante foram os updates. Um grande problema ali do Windows e do Linux são as atualizações. Porque quando está baixando e instalando ali, você não consegue usar o computador se ele for ali meio fraquinho, tiver pouca memória e um processador meio fraquinho. Mas com o Chrome OS não tem aquela espera toda. Não tem aquela tela azul com a bolinha rodando ali. Simplesmente da próxima vez que você ligar o computador, ele vai estar atualizado. Pelo que eu pesquisei aqui, a bateria do seu notebook, ele deve durar muito mais com o Chrome OS instalado. Só que eu não consegui testar isso porque a bateria do meu notebook, ela foi para o saco já faz tempo. Ela não segura nada de carga. Então resumindo. Na minha opinião, o Chrome OS Flex, ele está pronto sim para você utilizar. E eu acho uma alternativa super bacana ali para você aproveitar aquele seu computador mais antigo. Eles ainda estão rolando ali, updates com frequência. Mas deu para ver pelos testes aqui, que ele está funcionando, está super estável. Ah, Todd, o Chrome OS Flex, ele substitui completamente o computador Windows? Não, de forma nenhuma. Conforme eu falei, o Chrome OS, ele depende muito de aplicativos de nuvem. E não tem suporte, você não consegue instalar nenhum programa geral Windows nele. Existe sim um suporte para o subsistema Linux. Você consegue instalar aplicativos de um repositório Linux. E talvez mais para frente, o Chrome OS Flex, ele pode adicionar suporte ali para virtualizar uma máquina Windows. E quem sabe eles até colocam ali a Play Store para você conseguir rodar os seus aplicativos Android. Mas aí foge do apelo desse vídeo aqui, né? Para fazer tudo isso, você ia precisar de um computador mais parrudo ali. Aí era mais fácil você instalar ali o Windows direto. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Dá uma olhada lá na descrição, sempre que tem alguma coisa legal para vocês. E se você curtiu a dica de hoje, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal para mais Tectone. Todo episódio começou a gente tudo chamar curiosos e entusiastas.